A chuva para e a água escoa, resta muita lama. O campinho de futebol fica alagado, a rua e as garagens cheias de barro. Quando a lama seca, é poeira pra todo lado. O dia seguinte é sempre de limpeza. Aí eu tento tirar o mais grosso possível, mas mesmo assim ainda continua sujo, né? Sábado, isso aqui tava daqui até lá, só via água, só, água e barro. Os moradores da rua convivem há cerca de oito meses com essa situação. Segundo eles, o problema começou depois que este terreno foi fechado e a única alternativa para escoamento da água é pela rua. Conforme corre pela rua, vem terra, pedra, bicho, rato. Antes da obra não existia nada disso, mas a rua ficava sempre normal, sempre limpinha. Chovia, tirava aquela poeira que tinha, era uma maravilha, mesmo com chuva. Não tem jeito, não deu jeito, nós estamos perdidos mesmo. Porque, você vê, sempre vem tempestade, né? Então, a gente vai aguentar isso todas as vezes. Em nota, a Prefeitura de Campinas informou que uma equipe foi enviada ao local para fiscalizar a obra e que a empresa responsável já deu início ao trabalho de limpeza. O consórcio das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí realizou uma reunião hoje para apresentar algumas medidas para enfrentar a crise hídrica. A previsão é de que o desabastecimento seja ainda mais grave este ano. Dentre as medidas propostas no encontro, está a construção de reservatórios, como piscinões, para guardar a água das chuvas e utilizá-la mais tarde, em momentos críticos. Outra ideia é fazer estas reservas nas próprias casas e empresas. O consórcio propôs também que cada morador reduza o consumo com pequenas mudanças em casa, já que o volume de chuva este ano está abaixo do esperado. E a vazão dos rios que abastecem nossa região continua baixa. Outra proposta apresentada na reunião é a padronização do cálculo do índice de perdas nas redes de abastecimento dos municípios. A medida ajudaria a identificar as falhas e corrigir o problema. Atualmente, no caminho entre a captação e a torneira de casa, o desperdício chega a 40%. Em Campinas, funcionários do Centro de Saúde do Jardim Paranapanema cruzaram os braços hoje por causa de ameaças de violência. Eles dizem que estão sofrendo agressões verbais de moradores que buscam atendimento e alegam falta de estrutura no local. O portão do Centro de Saúde do Paranapanema foi fechado às duas horas da tarde. Depois disso, apenas casos urgentes foram atendidos. O motivo para a paralisação das atividades estava neste cartaz, a ameaça a funcionários. De acordo com os trabalhadores, as agressões verbais são constantes, mas eles resolveram cruzar os braços depois que um mesmo profissional foi ameaçado de morte duas vezes nesta semana. Um fato aconteceu ontem com um funcionário nosso aqui e que ele foi ameaçado, né, ontem. Parecia-se que tinha sido resolvida essa situação e ele novamente foi ameaçado hoje, tá? Quando ele vinha da casa dele para o trabalho aqui. Já perdemos funcionários por essa situação de ameaça, de falta de RH, então tá bem complicado mesmo. Além da falta de segurança, os funcionários reclamam também da falta de condições de trabalho. Tá faltando recursos humanos, tá faltando medicação, você entendeu? Tá faltando estrutura. Falta de estrutura confirmada pela população. Há uns quatro, cinco meses mais que eu venho aqui, nunca tem. Eu tô comprando remédia. Marcamos uma conversa daqui a 15 dias, estamos solicitando a presença do secretário aqui, para que ele apresente para nós um plano de segurança. A Secretaria de Saúde informou que o posto será reaberto amanhã. Diz também que nos próximos dias vai se reunir com o conselho local. Sobre a segurança, a Guarda Municipal falou que o patrulhamento é feito regularmente na área e que no período noturno disponibiliza um GM para cuidar da unidade. A quarta-feira vai ser mais um dia de céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva à tarde, segundo o Cepagre da Unicamp. Temporais localizados com raios, trovoadas e queda de granizo não estão descartados. Amanhã, as temperaturas ficam assim. Em Santa Gertrudes, Elias Fausto e Iracemápolis, máxima de 34 graus. Em Campinas, de 32. As mínimas nestas cidades ficam entre os 20 e os 22 graus. Depois do intervalo, a região de Campinas registra a maior queda no número de entregos por mais dos últimos 14 anos. Legenda Adriana Zanotto